Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai então continuar o em seguir de produto. Bora pra aula! Antes de iniciar a videoaula, pedi pra você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário falando se gostou dessa aula. Então na aula passada nós tínhamos feito a listagem das categorias, né? Lá no nosso produto. Agora eu vou fazer o salvar do produto. Então o que eu vou fazer? Aqui no produto BIM então, eu vou precisar criar um produto, tá? Private, produto, produto, ok? Vou criar um produto só, né? Vou importar ele. Esse produto aqui é o que vai receber os dados, ok? E agora eu vou amarrar esse produto na tela. Pra amarrar, vai lá na tela, salva, né? O get set eu não preciso criar porque eu tô usando o Lombok. Vai na tela, certo? E vamos colocar os values agora. Então aqui no código então, eu vou colocar value, tá? Aperta ctrl espaço aqui dentro. Produto BIM, ponto, produto, ponto, código. Então eu vou colocar o value em todos agora, ok? Então novamente, ó. Vou colocar o value agora no nome. Value, ctrl espaço, produto BIM, ponto, produto, ponto, nome. Então perceba, pessoal, que o autocomplete, ele facilita bastante a vida, tá? Lembrando que eu estou usando o completador de código do JBossTools, ok? Então, produto BIM, pronto, produto, ponto, é quantidade. Então eu vou preenchendo cada um dos campos que eu tenho. O preço, então value, ok? Tá? Os primeiros não tem nenhuma diferença do categoria, ok? Lá no categoria a gente já fez isso. Tá. Então agora vai vir um campo data. Data também tem value, tá, pessoal? Então é a mesma coisa. Value, value, ctrl espaço, escolhe o produto BIM, ponto, produto, ponto, data de validade. É, ó. Mesma coisa. Agora, o categoria que tem um detalhe. Eu já tenho um value dentro do categoria, mas esse value aqui não é o value, na verdade, que ensegue o produto. Esse é um value que amarra a listagem. Então eu vou ter dois values. Um value para exibir a listagem de categorias e um value para alincar com o produto. Então o que você vai fazer? Aqui dentro do select one menu, depois do símbolo, antes do símbolo de maior, você vai colocar value, ctrl espaço, produto BIM, ponto, produto. Agora, ó, ponto, categoria, ó. A categoria tá aqui, a chave estrangeira, ó. Então esse value aqui é usado para armazenar a chave estrangeira. E esse value aqui é a listagem de categorias, ok? Então um desses vai ser armazenado no produto que você selecionar, ok? Tá. Amarramos tudo. Assim como a gente fez no categoria, no categoria também eu tenho os values, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o action listener, ou seja, o botão salvar. Então vamos fazer o salvar do produto. Então, public void salvar, tá? Pra eu salvar o produto, eu vou precisar do produto DAO. Então private, produto DAO. Estou fazendo um pouco mais rápido, tá, pessoal? Porque muitas coisas dessas eu já expliquei no categoria. Então basta voltar lá e rever. Vou instanciar o produto DAO para não dar no pointer exception, ok? Produto DAO. E aqui dentro, ó, do salvar, vou fazer igualzinho do categoria BIM, ó. Mesma coisa, vou mandar salvar, ok? Primeira coisa, então. Vou mandar salvar, então, produto DAO. Produto DAO. Salvar produto. Tá. Depois que a gente salva, eu tenho que limpar as coisas. Eu tenho que limpar o objeto produto. Eu tenho que limpar o objeto produto. E eu tenho que, é bom também, recarregar as categorias. Por que que é bom recarregar as categorias? Ah, uma coisa que eu esqueci também. Eu esqueci de limpar o produto no iniciar, né? Igual tá aqui, ó. No iniciar do categoria, a gente, é, limpou a categoria. Então, aqui, antes, produto igual a new produto. Se você esquecer de instanciar esse produto, ele vai dar no pointer, ok? Então, eu vou limpar o produto novamente aqui, para que eu possa inserir outros. E vou recarregar a lista de categorias, pois vai que ela foi atualizada. É bom, ok? Ponto, listar. Aí, ó. E vou dar uma mensagem de sucesso. Messages.add. Add, vou usar o mesmo aqui, que é o add. Deixa eu ver qual que eu usei. Add Global Info. Add Global Info. Produto. Foi, deixa eu ver, o mesmo padrão de mensagem aqui. Produto salvo com sucesso. Produto salvo com sucesso. Aí, pessoal. Tá feito o nosso salvar. O que tá faltando agora é a listagem da tabela. Mas a gente ainda não chegou nesse ponto, ok? Eu nem criei a listagem da tabela ainda, da tabela de produto. Então, eu já fiz. Acertei o produto, que eu vou salvar, e a listagem de categorias da caixa de seleção. Falta, daqui a pouco, na próxima aula, quer dizer, acertar a listagem de produtos, da tabela de produtos, ok? Vamos testar? Vamos rodar aqui, então. Ah, tá. Faltou. Vem aqui no botão, né? Action Listener. Action Listener. Ponto espaço. Produto bin. Ponto. Ponto. Salvar, ok? Então, colocamos aqui agora o Action Listener do produto, ok? Então, vamos rodar agora, então. Ele vai dar um erro, tá, pessoal? Só que esse erro eu vou explicar na próxima aula. Eu até sei que ele vai dar um erro, mas eu vou mostrar pra vocês. Se você chegar nesse erro, quer dizer que deu certo o que você tinha que fazer. Certo. Vamos cadastrar, então, um produto. Tá, pessoal. Só um detalhe importante. Eu ainda não estou preocupando com máscaras. Então, eu tenho que digitar números em padrão americano, tá, pessoal? Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, um produto, sei lá, Coca-Cola. Quantidade, 1. Preço, 12.50. Coloca padrão americano, tá, pessoal? Data de validade. Escolhe qualquer uma aí. Categoria. Vou escolher aqui, teste 4. Salvar. Aí, ó. Ele deu erro, ó. Erro de conversão para o valor categoria. Se você chegou nesse ponto, se você obteve esse erro, você está quase conseguindo fazer e inserir. Falta eu explicar um assunto, mas para não misturar, para deixar mais didático, eu vou falar sobre isso na próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Tchau. Tchau.